Olá, caros ouvintes do programa Mês Cultural Itália-Brasil de Simona Advíncola. Sou a doutora Sônia Teresa Guijenguijen, advogada e membro da AbraCrim, a maior associação brasileira dos advogados criminalistas. Hoje vamos dar continuidade ao tema A Força da Mulher na Sociedade Atual. Sem medo a dizer, toda mulher tem dentro de si uma líder, logo, a priori, e considerando cada experiência pessoal de vida, cabe à própria mulher a escolha do âmbito, a atividade e a desempenhar na sociedade. Importante saber que sua representatividade irá influenciar a homens e, sobretudo, a outras mulheres, consequentemente, participando e estabelecendo novos padrões de relacionamento e convívio social. Sem sombra de dúvida, é uma virtude da mulher promover a sororidade, ou seja, a aliança entre as mulheres, que pressupõe deixar de lado a rivalidade feminina e estabelecer o apoio mútuo e saudável entre as mulheres. Nessa direção, nossa Constituição Federal de 1988 garante o direito e dever de participação das mulheres nas políticas públicas, promovido por diferentes meios, dentro da esfera do poder estatal, no Legislativo, Judiciário e Executivo. Destacamos de nossa Constituição o artigo 5, inciso 1. Os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ressaltando o caputito citado o artigo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E também hoje iremos destacar, dentro da política pública, os orçamentos sensíveis a gênero. São iniciativas que promovem uma forma de analisar os impactos de investimento governamentais sobre homens e mulheres, orçamentos públicos que levam em conta as diferentes necessidades, interesses e realidades de homens e mulheres na sociedade e que alocam recursos para correr as desigualdades resultantes. Enfim, para finalizar, lembrar que o acesso aos direitos civis das mulheres não surgiram na noite para o dia e que a força da mulher na sociedade atual se sustenta na determinação e força de outras admiráveis mulheres que nos precederam.